oi gente eu sou a jess do blog das irmãs e o vídeo de hoje é o primeiro ensaio do baby tour gente tá chocendo e quem tava acompanhando a gente hoje no instagram do blog das irmãs oficial tava vendo a novela que foi que a gente mostrou escolhendo os looks estava ajudando a gente porque eu tava na dúvida sabe amor e aí bem na hora que a gente ia sair o que aconteceu uma chuva muito forte não dá pra isso aí eu sou mais forte é daí a gente postou a faça e amor de gente queria tirar as fotos está chovendo vocês mandaram muitas energias positivas ea chuva para é só que nem foi só a gente sair de casa a gente está pingando a água de novo acho que ele tá na praça da árvore né não sei de mais estamos aqui uma no meio da rua também tá amaro a gente vai tentar fazer foto assim mesmo é porque já cinco e meia sabe que não só vai sumir que fosse não todo mundo se arrumou sabe olha fiz uma make que tem meu cabelo que a gente já disse de fez olha meus cachinhos não vamos lá sim hoje mesmo estamos aqui na praça e vamos lá vamos tentar assim mesmo e vamos ver como vai ser maridos ou está aqui de porta guarda chuva aí outra câmera ali gente é só ali se arrumando para tirar as fotos bora meu deus pega está estourado aí aí a gente passou aqui é de uma nossa aquelas flores tão lindas onde está fazendo aquelas flores eu vou mostrar pra vocês porque também começar a minha cabeça levanta uma guarda chuva guarda chuveiro aí gente também como a gente está com o tempo bem limitado hoje nem tem muito pra ficar procurando lugares sabe então o próximo ensaio de poderia ser é eo importante a gente registrar essa barriguinha vai 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 gente eu queria muito fazer as fotos com 18 semanas que eu estou hoje né porque a primeira vez que eu fiz ensaio da emel estava também com 18 semanas então para ficar as duas gravidez igual sabe porque daí amanhã que segunda-feira a gente já tem outros vídeos para gravar e não vai dar para fazer a foto aí na terça já faço 19 é e na verdade desde quando ela completou as 18 semanas a gente já está procurando assim um dia para tirar as fotos mas todo dia chave aí a gente tem essas meia hora aí vamos tentar vamos que não é tem que dar certo essa árvore que eu já falo que está linda aqui olha que coisa mais linda e vocês acham amor só eu vou ali a gente fazer foto guarda também fica legal e olha agora acho que vocês já viram que diferente olha e ele é diferente porque ele fecha assim ó tá vendo ó já faz tempo que eu consigo achar na liberdade e eu gostando dele que acho que vai ter tipo fazer uma combinação aqui no meu louco é um chanel vamos lá gostei é que eu me guarda chuvinha já botar na câmera né tipo quando chover na câmera mas que tal uma foto que assim olha então enquanto o penga vai tirar foto da mara ali é amor vamos procurar um lugar que não chovam na gente porque a gente está tomando chuva aqui enquanto a mara tira falta um beija-flor ali beija-flor o beija-flor só porque eu fui te filmar o que tá engrossando pior que tá mesmo é tipo nós clica correndo próximo que ele é correndo e bom a mara tava aqui na pontinha da agora a gente deu a ideia dela ali no meio que daí fica mais flores olha pra cá assustado as fotos zoeira não pode faltar né gente ali ali é o beija-flor a gente toda vez que eu vou filmar ele ele foge ele tá com vergonha de vocês oi sem guarda-chuva não vai ter não é oi 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 e quando você tava né então então quando você tava grande tirando foto e hoje já tem uma já tem outra ali minha já tem outro aqui outra que é daqui a pouco a gente vai tá fazendo isso aí já era a pessoa então olha gente hoje só não dá para eu sentar aqui no chão a é verdade aquela foto lá né verdade mas a gente faz o próximo ensaio agora que essa chuva meu cabelo quando molha ele repita todo sabe que o cabelo que você não fica refirado e a chuva da chuva olha aqui a melhor foto é essa gente qual 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 a certeza é essa melhor tá vocês acham não é a melhor não tá focando aí não aí essa é a melhor a mara tá engrossando então tá engrossando oi sabe o que vai fazer o guarda-chuva também cara vocês dois tu vai ver o guarda-chuva já sei vocês dois dois embaixo do guarda-chuva dando beijinho vai ficar romântico ai 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 tá chovendo em nós tá chovendo em nós gente tá muito forte então tá engrossando muito né aí gente parece né parece que parou de novo a chuva só olha como tá ficando no meu cabelo já tá começando a dar aquela ó enrolada tá vendo mas vamos procurar outro lugar antes que começa a chover de novo ou escureça olha passando aqui na rua a gente achou essa parte aqui ó que tem várias florzinhas amarelas então a gente vai tentar fazer uma foto aqui ó e olha não é que aqui é combinar mais com o guarda-chuva gente amarelinho acho que pode ser assim agora não é eu vou tentar então gente ali atrás desses aqui tá mas deveria passar a barriga não vai não vai não mas ver se dá aqui tá com a placa vende-se ali é mesmo tá com uma placa vende-se ali pra ficar do fundo aparecendo a placa vende-se tá dando aí a amor tá se afundando olha quem não segue a gente lá no instagram já corre seguir que vai ter muitas fotos em que agora vem aqui você tá respondendo aí no celular olha a tenta eu vou ver o celular dele tá lá onde fica só nunca brasil sei lá o que aí nunca brasil sei lá o que aí olha os dois tentando sair daqui a gente olha lá eu tava afundando ali ali sabe que a areia tá toda mole é o pé ai olha aqui ó sempre tivesse aqui ela ia falar o cu aí é mesmo gente vim lavar meu pezinho tirar o coco o deu certo tá saindo aí olha isso aqui monte de coisa no dano pronto agora vamos procurar próximo lugar gente pior que a rima parou a peça no calor que a verdade com o abafado no ar forçar o meu pernas doendo cada academia é um sacrifício já é 6 e 17 ainda tá um pouco claro então a gente vai fazer falta aqui na matriz a mara trocando de roupa no dia a gente andou vários lugares assim sabe da cidade mas a gente não achou nenhum lugar sem ficar bonito para tirar foto tem a gente sabe que tem flores mas é que caso da chuva várias estão sem caídinhas assim mas vamos tentar que na matriz só vamos esperar marco a roupa a blusa que os amores vai ajudar a escolher o ombro caramba a blusa tá apertada não tá entrando não nossa aí aí puxa aí aí corre que vai escurecer hein ainda que tem cidades que esse horário né 6 e 17 já tá escuro né aqui em paraguação ainda tá meio claro verdade mas daqui a pouco já escurece hein quando começa a chegar o inverno assim começa a escurecer mais cedo né mas quando é bem verãozão tipo janeiro dezembro tipo 8 horas da noite tava claro ainda legal aqui aqui dá pra ver sabe tipo aqui ai que você mostrou outro dia né eu ia mostrar aqui gente que eu olho aqui só que assim como hoje tá chovendo ó dá pra ver que paraguação também já tá meio escurinho mas outro dia eu entrei aqui tipo paraguação que tava tipo clarinho o céu azul sabe então aqui enquanto paraguação tava tipo um céu bem azulzinho outras cidades aqui tipo já dava pra ver que era bem à noite olha salvador tá rosinha já que bonitinho aí então já estamos aqui caminhando procurando ó cenário bonitinhos a gente tá olhando todo quanto todo quanto todo canto aqui é vamos então testando em vários lugares tenta aí na lateral mulher a bunda a barriga aqui está bonita essa parlinha ficar bonitinha essa parlinha acho que é essa e aí câmera bonita nem parece que ficou barulhinho de chuva porque tá pingando água aqui ó barulhinho está vindo daqui aproveitando todos os cenários até aqui que tem um caminhozinho e vamos procurar mais cenários ala perrengue eles estão fazendo pose a mara tentou tirar umas fotos aqui sentada mas não sei parece que a volta ficando tudo meio cinza acho que é por causa do tempo sabe olha nessa por exemplo e eu molhei meu bumbu não será que não vai mais dar pra fazer algumas fotos hoje mas eu acho que a gente já fez bastante fotos já né porque a gente olha todos os meses vão ter ensaios de fotos até que a gente tirou bastante hoje olha o bumbu olhando as flores olha a foto do bumbu cheirando a flor peraí que não tá focando fica assim que ele tá com uma bomba de flor cheirando flor a gente sente o cheiro nessa roda tá cheirosa? vamos lá sentir gente não que coisa estranha essa ponta molhada não cheira aí deixa eu sair de perto que o fotógrafo vai aproveitar e tirar umas fotos olha a cheirosa cada passo um clique né perrenga o um crochá que ele tá tirando todo foto hein vai cheirar lá também vai vai todo mundo cheirar a flor todo mundo vai tirar foto cheirando flor essa aí já perdeu até o cheiro e tanto cheirar pega a outra flor outra roda essa aqui é cheirosa mesmo? mas tá bem pergando ali pega a outra e essa tinha cheirou demais já cadê o cheiro gente? acabou o cheiro da flor gente o martão tirou a foto eu já estou ficando com fome mas é bem fraquinho o cheiro é bem fraquinho mas cheiroso tô ficando com fome gente tô com fome tô vamo no mercado ai a gente pediu pra gente fazer umas cumprinha porque ela vai gravar gente um vídeo tão delicioso vamo lá no mercado com a gente então e foto grávida no mercado será que dá? a gente tira com celular mesmo vamo lá ainda peguei dois gente tá muito ardido misericórdia falei pra ele não quer essa bala não toma galera e comeu a gravar nossa minha boca tá ardendo é diferente não vai passar assim né já oi aqui mas será que não ficava legal as fotos não? gente a gente vai tentar fazer algumas dentro do mercado o dia que a gente vai ter que ir no mercado só que a gente não vai tacar a câmera então vou tentar tirar com o celular mesmo a gente vai tá só com essa aqui que é pequenininha né? é mesmo dá pra tirar com essa também né? é mas será que essa altura dos cabelos parecem com um iphone? ah talvez sim vou tentar tirar com o celular que é mais fácil ah minha boca tá ardendo o Bumba voltou pro carro porque a Mário esqueceu o celular dela e tá a foto da lista aqui das compras isso que eu já nem lembro de cabelinho esqueci ai falando em compra esse dia a gente gravou um vídeo que a gente passou o dia inteiro comendo as comidas aqui do mercado sim e gostaram bastante e disse que era parte 2 porque esse dia a gente veio aqui num sábado no mercado tinha até feijoada não fiquei chocada e pra mim tinha absolutamente tinha moqueca de peixe e tinha berinjela parmegiana tipo tinha muita coisa que a Mário come que não tinha no dia que a gente gravou sim tinha muita opção porque acho que no final de semana talvez deve ter mais saída então eles fazem mais pratos indiferentes é então se vocês quiserem a gente grava num sábado nossa a hora que eu vi fiquei com nossa vontade de comer gente eu falei assim nossa vou ter que gravar parte 2 porque tem muita opção ó peguei a lista ó precisamos comprar queijo 1kg massa de lasanha humm será que é lasanha? o que eu já ia fazer? gente porque olha nessa gravidez também tá me dando muita vontade de comer lasanha eu como lasanha mas não mata vontade então é isso não mata vontade já sei o que a gente vai fazer a foto dela aqui no mercado vai ser segurando massa de pastel o pastel é que agora a gente passou na pastelaria eu falei pra gente não pastel que delícia não então vai ser segurando massa de lasanha que é pra marcar né a gestação dela segura assim sim aí depois na hora que tiver a pasta de lasanha eu vou bater na mesa da lasanha e vamos ver o que que tem hoje ó hoje tem estrogonofe também frango, arroz tem alguém paquerando comida ó tem costela pedaço grande olha aí tem lasanha também um num e ó ó ó ó ó ó É, ta comendo de forma melhor, já Gente, porque, olha, essa parte aqui é o meu paraíso Porque aqui tem maces, tem lasanha, tem macarrão Marita vai lá, abraça a prateleira É, uma foto da prateleira Olha que foto mais tumor calma ai meu deus que vergonha acho que a pessoa da câmera deve estar olhando o que essa mulher ta fazendo vamos procurar a câmera aqui pra ver se acha que a câmera ta focando nois olha a câmera ta focando nois ali no mercado as fotos estão aparecendo ai pra voces que vergonha gente acho que já acabou ta com vergonha ta com vergonha só faltou colocar a barriga pra fora mas eu fiquei com vergonha faltou ta com vergonha ta com vergonha aqui ó rapidinho encosta bem no meio rapido que ta vindo segurança ali modo calma ai agora é pronto pront pronto pronto vocês são loucas haha não fo caramelize olha só menclarico vamos next gente chega vamos logo Saímos do mercado, já escureceu Então bora pra casa Beijinho da semana Um super beijo para Bianca, Brasilele E Tatiane Um super beijo, gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau